Fala minha turma, meus fãs, tudo certo? Quando eu falo meus fãs, eu pareço um pouco convencido, né? Acho que é melhor mudar, eu vou mudar. Fala minha galera, tudo certinho? Sejam todos bem-vindos! Saudações a todos! Isso aqui é Milson Imóveis! E aí, gente? Olha, tô aqui pra apresentar pra você essa joia raríssima, lapidada com muito carinho, com muito amor. Gente, só pra início de conversa, esse imóvel que eu vou apresentar pra você agora tem nada mais, nada menos que 131 metros quadrados de área construída, com muito requinte, área gourmet. Gente, é um espetáculo! Antes, eu quero te mostrar bem rapidinho o que é que você vai encontrar aqui pertinho desse lindo imóvel em Emaús, loteamento Jardim Aeroporto. Segura aí! Aqui em Emaús você vai ter supermercado, banco 24 horas, posto de gasolina, com academia, farmácia, equipadora, lanchonete e muito mais! Você também vai poder desfrutar dessa linda praça, com quadra poliesportiva, campo de futebol, academia ao ar livre e muito espaço pra você e sua família ficarem à vontade e desfrutar dos melhores momentos. Sem falar que essa belíssima casa fica a poucos metros do prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. Viu só como vai ser bacana demais você morar aqui no loteamento Jardim Aeroporto, em Emaús, cidade de Parnamirim, região da Grande Natal. Gente, é um bairro maravilhoso, com uma estrutura realmente impecável pra você não sentir falta de absolutamente nada. Vou mostrar agora em todos os detalhes pra você essa maravilhosa casa, esse espetáculo de imóvel. Olha só, a fachada externa já tem esse revestimento bem bacana aqui, que você tá podendo perceber. A casa já vai com interfone, porta-carta, olha só, cerca elétrica. Vamos entrando? Me acompanha. Tchan, 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 tchan. Que espetáculo! Gente do céu, garagem ampla pra dois carros. Olha só essa área gourmet. Fechar aqui o portão pra gente ficar bem à vontade. Fechate de sésamo! Gente, olha só que área gourmet maravilhosa. A casa também já vai com o portão eletrônico, né? Olha só o controle aqui do portão na minha mão, ó. Em breve vou estar te entregando, hein? Pois é. Aqui na área gourmet, vamos começar com ela, né? Vamos começar com ela. Olha só, chuveiro aqui, ó, bem bacana, tá? Aqui, ó, churrasqueira. Revestimento diferenciado aqui na área gourmet. Bancada em granito verde, ubatuba. Aqui você tem essa janela, ó, que faz essa comunicação bacana com a cozinha. Eu já tô imaginando aqui, ó. Olha só a cena. Fulana, passa aí o vinagrete. Agora aquela farofinha de manteiga. Agora aquele pirão de queijo. Passa a linguiça, a carne, o coração de frango. Gente do céu, que loucura! É ou não é o paraíso? Vamos abrindo aqui o ângulo? Olha só. Espaço coberto, né? Aqui essa parte. Aqui você tem a garagem ampla. Olha só. Garagem ampla pra dois carros. Cobertura muito bacana, tá? Cobertura show de bola. Você vai colocar dois carros aqui tranquilamente, tá? Na garagem você já tem aqui os armadores de rede, ó. Quem é do Nordeste ama uma rede, né? Luminária diferenciada. Abrindo o ângulo aqui, ó, na frente pra você ter uma noção bem interessante, ó. Olha só. Portão de alumínio. Gente, é uma casa realmente fantástica. Vale muito a pena você marcar uma visita com a gente e conhecer de perto em todos os detalhes. Esse lindíssimo imóvel aqui no Jardim Aeroporto em Emaús. Vem comigo, hein? Vamos em frente? Aqui toda a textura, textura rústica, né? Aqui nessa parte frontal do imóvel. Aqui a porta alta. Olha só que porta, hein, gente? Que material fantástico. Porta pivotante. Olha só. Mostrar pra você aqui, ó. Que chique, hein? A casa inteira, ela tem esse trabalho no gesso, ó. Esse roda-teto no gesso, tá? Todas as luminárias da casa são de LED. À noite fica branco, gente. Isso aqui parece luz do dia. Verdade. Mostrar aqui, voltar aqui pra mostrar pra você a sala, ó. Essa aqui é a sala de jantar, ok? Sala de jantar. Aqui a sala de estar. Olha só. Duas salas independentes, né? Separadas. Realmente uma planta muito boa, muito bem arquitetada. Aqui você pode colocar a televisão desse lado. Você pode colocar a televisão desse. Você escolhe. Fica à vontade, tá? As janelas são de vidro, né? Vai dar mais iluminação ao ambiente. Vai demorar pra você acender a luz, fazendo você economizar. Aqui você tem esse detalhe bem importante. Que é a sala de jantar. Se comunicando com a área gourmet. Lembra que eu falei pra você no início? Essa comunicação bem interessante? Pois é. Olha só a cozinha, ó. Olha só a cozinha, ó. A cozinha se comunicando com a sala de jantar. Belíssima. Olha só o material. Granito verde, ubatuba. Interfone já entregue pra você no imóvel. Interfone já entregue pra você no imóvel. Então, revestimento diferenciado aqui na cozinha, ó. Muito bonito. Aqui você tem todo esse trabalho aqui, ó. Roda teto no gesso. Aqui você tem essa bancada em granito verde ubatuba. Parte seca. Parte molhada. Olha só. Uma cozinha bem ampla. Dá pra você colocar sua geladeira aqui tranquilamente. O seu fogão aqui tranquilamente. Ou então, nessa posição, você vai ficar à vontade pra poder mobiliar a sua cozinha. E deixar ela do jeito que você quer. Ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você a área de serviço. Antes, vamos conhecer os cômodos internos dessa belíssima casa com 131 metros quadrados de área construída em Emaús, região metropolitana de Natal. Olha só. Mostrar pra você aqui o banheiro social. Olha só. Olha só o acabamento, material, mármore travertino, metais tigre. Olha só o vaso selite. A casa já é entregue com box instalado e com chuveiro elétrico. Nicho na parte do banho. Todas as portas internas e externas são maciças em jatobá com fechaduras stand. Então, tudo de primeiríssima linha, minha gente. Primeiríssima qualidade. Vamos em frente? Vamos lá. Mostrar pra você agora o primeiro quarto. Olha só. Primeiro quarto da casa. Show de bola espaçoso. Todos os quartos, eles têm espaço pra você colocar a televisão aqui. Ok? Mostrar pra você agora o segundo quarto. Olha só. Que beleza. Segundo quarto bem espaçoso. Top demais. Agora a suíte. Agora a suíte. A suíte. Olha só a suíte. Suíte com um espaço maravilhoso. Lâmpadas em LED. Ali você tem um espaço pra colocar o ar-condicionado. Marque uma visita com a gente. Vale muito a pena você conhecer de perto esse belíssimo imóvel. aqui no Jardim Aeroporto, em Parnamilu, cidade de Trampolim da Vitória. Aqui o banheiro da suíte. Olha só. Mármode travestino. Box. Já entregue pra você. Material de primeiríssima qualidade, hein? Pra pessoas exigentes como você. Agora vamos conhecer a área de serviço. Vem comigo. Marque uma visita hoje mesmo. Vou ter o maior prazer em te apresentar. Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero dizer pra você que todas as informações, todos os detalhes de valores, tamanho da área construída, tamanho total do terreno, as formas que você vai encontrar pra financiar esse lindo imóvel, o valor dessa belíssima casa e todos os detalhes, todos os detalhes, gente. Você vai encontrar no link que eu vou colocar aqui embaixo, tá? A localização, enfim, tudo. Eu também já te peço, deixa aquele like maroto no vídeo. Você que tá chegando agora no nosso canal, tá curtindo o nosso vídeo pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo, tem um botão vermelho com a palavra inscrever-se. Vai lá, você vai ficar por dentro de todos os imóveis. Sempre quando a gente postar um imóvel novo, você vai ficar por dentro, hein, gente? Ativa o sininho das notificações, hein? E compartilhe esse vídeo pra os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook. E também você pode indicar esse vídeo pra aquela pessoa que deseja realmente sair do aluguel, realizar o sonho da casa própria e morar num belíssimo imóvel com acabamento refinado aqui em Imaús, Parnamirim, cidade de Trampolim da Vitória, região metropolitana de Natal. Vamos em frente, vamos continuar apresentando esse lindíssimo imóvel em todos os detalhes pra você. Olha só, minha gente, área de serviço ampla. Gente do céu, olha só como essa área de serviço é boa. área de serviço toda lajeada, lavanderia com duas cubas, espaço pra máquina de lavar. Maravilha, hein? Olha só, o espaço lateral pra quintal. Toda parte do terreno, ela tem a brita, tá? Isso é bom porque evita poeira pra vir pra dentro da sua casa. Aqui a gente coloca essa cerâmica bem no pé da casa, exatamente pra afastar a umidade, né? Quando chover. O muro por dentro é todo rebocado, tá? O muro todo rebocado e pintado por dentro. Então não perca tempo, entre em contato com a gente, marque uma visita hoje mesmo, não marque bobeira. Anote aí o nosso WhatsApp. 981-38-9233-DDD84 Pra você que é fora do Rio Grande do Norte. Tô esperando você. Vem com a gente. Vem ser feliz. Vem pra Milson Imóveis. Vem morar no Jardim Aeroporto, nessa casa de luxo. Com muito requinte. Feita exclusivamente pra pessoas exigentes como você. Vamos lá. Tô te esperando, hein? Já tô vendo você e sua família residindo nesse paraíso. Nesse luxo de imóvel. Que Deus abençoe você e toda a sua família.